É hora de Ander aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Ander, a gente fala naqueles básicos que a gente ama. Eu uso Ander. Adorei. Não, mas essa regata a gente fala, quando tu fala em regata, a gente pensa assim, não, mas uma regata é uma coisa tão simples. Mas a regata, ela tem uma ciência também pra ter o decote certo, a alça certa, não é? E ela é uma base pra qualquer roupa, não é, Ana? Sim, a regata vai com todos os tipos de partes de baixo, com um blazer por cima, um casaquinho, até no inverno a gente usa. Até no inverno, eu uso no inverno como base, assim, com um casaco um pouquinho mais grosso. E a gente fez o cardigan também. É, gente, a Ana trouxe aqui, ó, as diversas cores de regatas que a Ander tem, porque a Ander não se fixou só naquelas bem básicas, que é a branca e a preta. A Ander trabalhou também com as coloridas, porque as coloridas, elas também fazem a diferença no visual, não é? Tu sabe, Ana, que há muito tempo eu criei uma vermelha pra usar com blazer vermelho. E não achava, só achava os tops, né? E ela dá um acabamento com os blazer, com a cinza mescla, que é super usável, não é? Azul. E claro que se a gente quiser um neon como esse aqui do João, ó, também tem, né, João? A regata vocês produzem sempre, não é? Não tem inverno e verão, né? Não tem inverno e verão. Nossas peças, esse tecido é ótimo. E ele entrou pra nossa coleção. Agora, várias peças vamos produzir, né? Ó, gente, essa aqui é igual a minha. E a boa notícia pra vocês é que essa mesma modelagem vem meia manga e manga longa. Isso. Agora, não é? E mais golinha alta também. Pois é, de gola alta eu já tô amando, porque eu amo uma gola alta. E claro que a gente tem as calças pra fechar com os conjuntos, mas também pra usar com as várias cores, não é? E essa é a proposta da Andê. É a gente fazer várias combinações com as peças que a gente adquire, mas sempre priorizando o conforto e uma modelagem perfeita, não é, Ana? Com um acabamento impecável. Com um acabamento impecável. Essa semana, Ana, deixa eu te contar, eu coloquei essa calça que eu amo, eu tenho essa calça pra vocês, olha, eu gosto tanto dessa calça que eu tenho duas e quatro. Acho que você já pode ficar com a terceira, que ela se temendo falte a calça. E eu queria colocar uma blusa com ela e como eu tenho essa blusa que a Ana está usando, que é uma t-shirt, que é no mesmo tecido e faz conjunto, mas eu queria uma coisa mais verão. Eu tenho mais de uma, é claro que eu tirei as mangas e fiz uma regata que parecia um macacão. E eu acabei postando no Insta e todo mundo me perguntando, da onde que é esse macacão tão fresquinho, tão chiquezinho? E realmente, ele tava chique, tava confortável, nesse tom off-white, que é uma cor que vem muito agora pra inverno, né, Ana? Muito, esse linho na composição também deixa bem elegante. Ela é uma delícia, ela é uma delícia. E é muito bom. E é perfeita agora também pra praia, quando a gente vai viajar nos sinais de semana, carnaval, porque isso aqui a gente não amassa e ocupa pouquíssimo lugar. Então tu imagina assim, ó, tu enrola, eu adoro enrolar pra elas não amassarem, sabe, Ana? Na hora de guardar, tu pode levar três calças com todas essas regatinhas numa malinha desse tamanhinho. E tá feito os looks. E tá feito todos os looks, né? Impressionante, vamos multiplicar looks. E pras regatas, gente, tem também um casaco longo, aberto, pra gente usar naquela hora que tá fresquinho, ou então amarrar na cintura, que é um truque de styling que tá entrando assim com toda a força, agora pra outono e inverno também. Já quero foto tua com esse truque de styling. Vai ver, pode deixar. A Andê fica na torre comercial do Lindóia Center, não é? Do Lindóia Shopping. Ali é o showroom de vocês, não é, Ana? Pra lojistas do interior, ou então pra quem quiser adquirir direto de fábrica as peças da Andê. Então as peças têm um preço super especial. Vamos dar o preço dessa calça aqui? R$ 139,90. E essa regata que eu estou? R$ 69,90. Não dá pra perder. A qualidade e aqueles básicos que a gente ama. Você pode chamar a Andê também através do WhatsApp ou então pelo Instagram.